Fala galera, estamos aqui de dragão vermelho e eu já estou pressentindo aqui o perigo e o caos Porque eu já vi passando ali um megalodon e olha ali ó Eita nossa, tá tentando comer ali, eu não sei o que que é o bicho Tá devorando ali, pelo que parecia era uma enguia Então eu vou nadando a toda velocidade pra esse lado Me afastar o máximo possível Mas o problema é que a gente aqui infelizmente é muito pequeno Não somos um dragão muito poderoso, vocês podem ver que a gente tem 31 de vida Então eu vou meio que tentar pegar os pequenininhos Vamos ver se tem alguns peixitos por aqui Até a gente pode... Ah ali tem um ó Aquele ali vai ser perfeito Vamos chegar já toda a velocidade aqui atrás Calma aí Vamos ver Acho que eu vou conseguir pegar agora galera A propósito a gente vai ter que caçar né, infelizmente Esses daqui Porque a gente é muito pequeno pra caçar algo grande Muito fraco ainda Então vai ter que ser pequenininhos Desculpe E vocês já estão enxergando aí que eu estou tomando o olé dele Ah aqui ó Vamos pegar Aí, peguei Ah, não estou conseguindo velho Difícil Acho que eu vou conseguir pegar agora galera Ó Pera aí Vamos já Toma Não errei Aí, peguei Deu uma mordidinha Caraca Pra vocês verem o quão fraco eu sou Peguei Aí eliminei Pronto Perfeito Aê galera Conseguimos aqui Vamos tentar de novo Caraca, me deu um olé monstro De novo Parece galera Mas é difícil velho Não é tão fácil assim Aí pronto E vamos comer Ainda estamos meio fracos né Mas é porque Vagabundo Aí já estou dando outras mordidinhas Caraca, o problema é acertar né Mas depois que acerta Fica mais fácil Aí pronto Mais umas mordidas sinistras E Aê galera Vamos continuar Conseguimos caçar ali todos Acho que eu extingui espécimas Tudo bem Faz parte Ih rapaz Um tubarão branco lá ó E está perseguindo Eu acho que de repente A gente vai ter que tentar Ter aquela vida meio sinistra Hardcore De pegar carcaça e vazar Ó Lá tem carcaça Ah, mas é complicado galera É complicado ó Vamos aproveitar Vamos lá Não, não, não Vou aproveitar não Aproveita não Oi Aqui também não Vamos pegar pra mim Aí, peguei, 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 peguei Peguei, peguei, peguei Fugi Caraca, consegui galera Vocês viram isso? Toma Aí, estou mordendo Altas mordidinhas Toma Aí Mordi, mordi Derruba vai Vamos lá Vamos lá Caraca velho Esse aqui é sinistro Ah, passou Aí, acertei Aí, eliminei Caraca Tenso Mas Vamos Recuperar aqui Que passou um duncleo A 50 mil por hora E quase me eliminou Aí, escapei Beleza Escapei galera Aí Opa, 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 opa Olha o tubarão aqui Ah, mordi ele Aí, pronto Tem que ser rápido Olha ele vindo Ele vai vir pra cá Vamos pegar pra nós Ah, não consegui Ai Passou atrás de mim Ó Ele está atacando ali, ó Os outros Vamos girar aqui Calma Vou chegar atrás dele Estou mordendo Estou mordendo Estou mordendo ele, velho Altas mordidas, ó Acho que eu consegui eliminar Aê Galera Muito bom Não, é meu Sai Sai que é meu Ladrão Aí, ó Toma Altas mordidas aqui também E conseguimos Já recuperamos Aí O bom que a gente conseguiu Dar uma crescidinha também Foi intenso Vocês viram? Uma batalha Nosso dragão aqui Não é poderoso É difícil de crescer Mas vamos lá Eu acho que é assim Que a gente ficar bem grande Vamos ser Bastante poderosos Mas até lá É complicado Ó Tá tendo caçadas ali Caraca Vocês viram o tubarão Vindo na minha? O cara veio reto Com sangue nos olhos Vamos lá Ó Ele tá ali A sombrinha do meliante Aí Cruzei pra cá Pronto Cadê ele? Acho que eu escapei Ok Maravilha Vamos continuar Nadando aqui E ficar longe do radar Dos predadores Ó Tem uma estrela aqui Ó Ó Só Véi Aí Vamos comer Pronto Opa Ai tubarão Nossa Dribulei Ainda bem que a gente é bem ágil Pelo menos isso Ele tá atrás de mim aqui Cadê ele? Deu, né? Acho que dei Ele tava por aqui É Escapei dele Ok Caraca Galera Pelo menos O que a gente perde Né Em Sei lá Ó o bicho atrás Deixa eu falar Pelo menos Acho que Fugiu É Sumiu Beleza Foi por pouco Muito pouco Galera Acabei de encontrar Aqui um monte de carne Já tô me alimentando Aqui né O mais rápido possível Porque eu não sei de quem é Talvez tenha sido Da cachalote Sei lá Aí ela deixou aqui Mas vamos comer Não tô nem aí Vamos comer Já estamos aqui No level 6 Muito bom Tem mais carne? Caraca Perfeito Aqui no meio do oceano Tem mais um Não dá pra deixar nenhum Estamos aqui Já no level 7 Com 60 de vida Não é muito Mas Já é um começo Vamos indo por aqui Agora Eu acho que a cachalote Até foi pra essa direção Pelo menos Eu acho que era Tem mais uns ossos Aqui Flutuando Vamos pegar também Pegando tudo Tem que aproveitar Olha só Bem ali na frente Tem alguns peixes carnívoros Eu vou tentar pegar aquele ali Que tá sozinho Vamos lá Chegar perto dele Já pegando aqui Uma velocidade Tem um bem aqui na frente Tem um bem aqui na frente galera Ó Vou pegar Toma Peguei Beleza Vamos agressivar Muito bom Nem resistiu Agora a gente devora E já vamos para o próximo Tava sozinho ali Eu vi que a galerinha dele Tá aqui pra cima Tô vendo já Tem dois Vou pegar esse aqui Desprevenido Ó O outro foi lá pra cima Beleza Já estou perseguindo Aqui uma presa Vamos acelerar Que ela tá Tentando fugir Eu acho que na verdade Ela tá caçando até Já que é um peixe carnívoro Ó Já foi em direção ali De alguma coisa Vamos atrás Ó Usando aqui Ao nosso favor Né As algas Caraca É muito rápido A gente é meio lerdo Olha só Ele tá caçando aqui Vamos chegar já A toda velocidade Ah Fugiu Beleza Deixou pra mim aqui Ó Ah Rapaz Gelou Né Eu acho que ele percebeu Que eu ataquei o amigo dele E agora Tá todo com medo Tá passando aqui Ó Toma Vou pegar Vou pegar É agora Não Fiquei cansado Bem na hora Nossa Consegui escapar Galera Olha só Ele pegou aqui Ó Nossa Capturei Beleza Ele fugiu Ele fugiu Tá aqui Peguei Agora já era Aê galera Eu nem ia ir mais Atrás dele Mas como ele deu bombeira Aí Capturado Vamos continuar nadando aqui Vamos continuar nadando aqui Explorando um pouquinho mais O grande oceano Tem um ali ó Vou pegar Toma Aí Eliminado já Mas deu bem pouquinho Nem valeu a pena Vamos continuar Vamos continuar nadando aqui Olha só Velho Ih rapá Mega lodou Lá em cima Vamos girando aqui Pronto Eu acho que aquele ali A gente Não consegue lutar Hein Eu acho que aquele é difícil Ah Tá indo outro ali atrás Quase pegou Galera Ó Ih Ele tá vindo pra cá Ui Aí driblei Tá aqui Nossa Caraca E ele foi atacado Sério Bem na hora Velho Bem na hora Que ele atacou a gente Eu não acredito nisso Caraca E eu tava todo ali Feliz Caçando Conseguimos até Pegar Nó Galera A gente tava indo muito bem É que é muito difícil Sobreviver de dragão Mas bom A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Eu achei que a gente ia conseguir Sobreviver pelo menos Com umas Sei lá Umas três mordidas Mas foi só uma Pra mandar a gente Pra Valhalla E eu espero então Que vocês tenham gostado Não se esqueça aí Que tá tudo na descrição Caso você queira ser Membro do canal E também Entrar no site oficial Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau E olha ali Ficou a carcaça gigante Nossa O cara nem comeu Viu Abandonaram aqui Que nem encontrei Aquela carcaça Agora eu vou chegar E comer Tá crescendo um pouquinho Aqui Vamos ver Ó Chegou Ah não É meu cara Sai Qual é Qual é que é Ah Eu vou eliminar Toma Dei altas mordidas Vamos lá Que o cara Nossa O cara Nossa Batalha aqui pela comida Enquanto eu mordo ele Ele se alimenta Sei lá É Foi eliminado Valeu então galera Fui Tchau 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 Tchau